Urilo... Como é que ele está? Eu não falei pra você que isso aí não era só um soco? Ele bebeu também, né? Que que vão dizer, hein? O Álvaro dormindo na minha cama. Você se preocupa tanto com os outros que nem sabe o que faz, né? Faz o quê? O que que eu fiz? Não, tá me acusando de quê? Menino, vem! Tá acordado? Aceita a repartição, assinei o ponto, tomei o dia livre e vim fazer uma surpresa. Uma surpresa e tanto. Cadê a menção? Marta? Ai, tia, senhora, é uma salta. Com pensação, o diabo acabou de chegar. O antenor tá aí. Ai, Marta, vai lá fora, vai. Meu Deus! Antes que ele entre aqui. Murilo! Murilo! O antenor chegou, meu Deus! Murilo, me ajuda aqui. Levanta a cabeça aqui. Ele tem que tomar isso de um golo só. Vai. Rápido! Deus do céu, o antenor ali. Vai. Ó, seu Álvaro. Olha aqui. Um golinho, um golinho só, tá? Aninha! Olha só onde chegou pra você. Tem um presentinho ali ao lado da Chica. Ah, Aninha, eu precisava falar com você um pouquinho? Fala, pode falar. Não, é que ontem à noite, aconteceu uma... Sei, fala, pronto. O que que é? Não gostou do presente, não? Presente? Ah, mas que flores lindas. É. Pronto, arranja um lugar pra botar essas flores. Claro, claro. Mas, tia Fausta, aqui eu queria falar um pouquinho. Ah, é verdade. Me desculpa, pronto. Você queria lhe pedir um favor, não é? É depois. Pronto, depois. Com licença. Eu posso? Claro, tia Fausta. Mas que esmeralda linda. Se você não gostar, você pode falar com o Barreto e pedir outra coisa. Rubis. O que for da sua preferência. Eu sei, tia Fausta. Pô, eu não disse pra você guardar essas flores? Não, tia Fausta é que tem uma senhora aí que quer falar. Ah. Dá licença. Com licença. Ah, a mãe de Luiz Fernando. Tia Fausta. É, claro, claro. A Ana precisa subir e mudar de roupa que ela tem um compromisso, a senhora entende? É claro. Com licença. Bom dia. Bom dia, minha filha. Bom dia, minha filha. Acabou? Tia Fausta. 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 Vou deixar você em paz, pra sempre, mas isso não vai ficar assim não, vou falar com o juiz. Eu vou botar o que, pra fazer ienes Simona, eu vou tirar o estarvinho de você mate. Pô, procurando, eu tô aqui. Mata, não. Não escute, mata! Meu soco, pro Cifrão, poderia ter me matado. Desculpe, né, senhor? Desculpe, só desculpe. Não poderia ter me matado, tô te falando. Desculpe.